E a gente já vai começar como? Toma! Caraca, velho! A Scorpius tomou só uma na cara! Ficou ali, ó! Caída! Está eliminada! A última Scorpius Rex pereceu perante o blindado 2.0 que não tomou um tapa! Porque chegou aqui a Scorpius e tomou uma na cara e acabou! Finalizado! Acabou o perigo depois de vários episódios, vários dias aqui no Vale. Finalmente, as Scorpius foram derrotadas! É uma comemoração só! Sério! Só que, claro, a gente não pode baixar a guarda porque ainda não sabemos a que momento a criatura nova irá chegar. Felizmente, nos radares aqui da nossa equipe, eles detectaram apenas um, então é só um indivíduo. Não sei se é macho, fêmea ou uma criatura diferente. Ela ainda não se aproximou o suficiente para chegar aqui, mas está vindo. E já aproveitando então para a comemoração, nós temos o Teresinossauro, que foi um herói no último episódio, eliminando a penúltima Scorpius Rex. Tem aqui o seu nome colocado de Mother Kai. Está aqui agora. Não dá para ver direito porque ele está embaixo da árvore. Aqui, ó. Perfeito! Olha que bonito! É isso aí, Teresin. Você merece um nome depois de virar um herói. Assim também, claro, como Blindado e tantos outros dinossauros que chegaram aqui e se sacrificaram. Temos o Killer, né? Eu já falei nos episódios anteriores. Então, muito obrigado a todos eles e muito obrigado a todos os comentários também. Vocês se esforçaram muito para a gente conseguir DT dando várias ideias, chamando vários dinossauros. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado. E também a todos os dinossauros que participaram desta batalha incrível. E agora nós temos um pequeno problema, né? Como eu falei, nós temos os raptores que estão aqui. Só que, aparentemente, eles não estão causando problema. Então, muito bom. A pedido de vocês, eu vou colocar um último carnívoro carnívoro, o giganotossauro e aí nós temos um aerossauro e também nós temos um mimissauro. E aí o mim aqui, nós temos só dois e o do aerossauro, nós temos quatro. Beleza. Perfeito. A nossa criatura já saiu aqui. Vou colocar o nome de Zeus. Tomara que esse giga consiga proteger perante o próximo monstro que vai chegar. E já vamos libertar também esses aqui. E os nossos mimiss, eu não vou colocá-los aqui. E sim, lá pra baixo. Eu acho que o nosso... O nosso paraíso aqui, né? Já está habitável. Não só porque as escorpions faleceram, mas também porque o Tere saiu daqui. Querendo ou não, o Tere ainda tá aqui herbívoros, então é bom ele ficar lá do outro lado. É verdade. Tá bem aqui, ó. Seu território mudou e agora nós podemos criar novamente um paraíso aqui para os dinossauros. Já vou começar colocando os mimiss. Vamos lá. E eles estão chegando? Estão aqui, ó. Perfeito. Olha só que bonitinho. É isso aí, equipe. Enquanto a gente vai repovoando o nosso vale, vocês podem comentar aí quais outras criaturas podem surgir no nosso safari. Eu acho que a gente poderia colocar esse aqui, ó. Com o nome do Will. Achei bonitinho até. E ele é o líder ainda? Perfeito. É ele mesmo, então. Vamos deixar eles andando aqui, ó. Temos que cuidar porque os carnívoros podem atacar. Aliás, o Zeus tá bem pertinho aqui. Ah, não. Eu acho que ele vai atacar, velho. Coitados bichos recém saíram pra luz do dia. Será que vai ter batalha? Opa, se viraram aqui um pro outro. Vai ter luta? Tomara que não, né? Eles têm que se divertir, conhecer o ambiente, aí depois entrar pro fight. É, eu acho que vai ter, galera. Será que vai ser carinho? Vamos ver. Se aproximou ali, olhou um pro outro. Eu acho que é carinho. É. Ah, que bonitinho. Olha. Ah, muito legal. Olha o carinho aí, ó. E eu achando que eles iam se bater, né? Ok. Um dos Mimmi acabou de chegar. Tem um aqui, ó. Eu já vou colocar o nome de Mia. Perfeito. E aí, o próximo que descer aqui eu coloco o de mosca. E nós temos uma luta. Ah, não. Pegou. Já eliminou. E o Will? Não. Will, você vai cair. Caraca, ele sobreviveu ainda. 57%. Deu ali a rabada na perna. Deixou com 90%. Ih, rapaz. Eu acho que não vai resistir. É, vai cair. Não, ali ele tem um troncadão, mas ficou com 14. 81%. Corre, Will. Se afasta. Muito bom. Ah, vai sobreviver, ó. 15%. 16%. Está recuperando. Tomara que fuja. Caraca, Will. Forte, hein. Enquanto isso, o Tiger deu só um ataque ali e eliminou o coitado do aerossauro. O outro ali. Tadinho dele. Mas o Will está bem aqui, ó. Intacto. Quer dizer, mais ou menos. E olha só. Chegou aqui, furtou a carcaça do Tiger. Tiger. Está se alimentando aqui o Zeus. Que isso. O outro caça vem o Zeus e rouba. Ih, ficou brabo. Seu correndo. Ha, ha. Caraca, galera. Tiger não gostou, velho. Está com 100% de vida e aqui está com 93. Ia ser um confronto interessante. Beleza. Ainda nós temos três vivos, o que é bom. E aqui os Mimim. Cadê? Estão aqui, ó. Juntinhos. É perfeito, galera. Até vou dar uma olhadinha aqui nesse aqui. Espera aí. Deixa eu ver o que eles toleram. Tá, eles gostam de Saurópode. Beleza. Serotopsídio. Radrossaurídeo. Então está tranquilo. Tem Triceratops aqui, se eu não me engano. Cadê? Aqui, ó. É, está de boa para eles. Perfeito. Só tem um Carnopauro aqui do outro lado. O As. Temos que ficar de olho. Pode ser que ele venha para cá, né, em busca de alimento ou até novos territórios. E aí pode ter um confronto aqui interessante. E eu acho que vai ter batalha. Vida é longe. Não. Só estão se encarando aqui. É carinho. Carinho meio agressivo, mas é válido. E o Zeus aqui... Não, Zeus. O que que tu quer incomodar? Só está tomando, velho. 88. 28. É, mas eu acho que esse aqui vai cair. É, caiu. Cara, já tem uma carcaça aqui. Para que caçar? Para que caçar outro? Não faz nenhum sentido. O Will está recuperando aqui. Está com 47 já. 48. Perfeito. Aqui está com 100. Eu deveria ter colocado, né, os Herossauros lá para baixo. Eu errei. Eu estou olhando aqui agora e eu estou temendo que os Triceratops se afastem dos Mimmy. Ou até os Mimmy se afastem dos Triceratops. Porque eu acho esse local perfeito. Para falar a verdade. É difícil um carnívoro vir aqui. Ele vem às vezes como as Scorpios e até o Tiranossauro Rex. Vem. Mas é difícil chegar. O Carnotauro está indo embora até, ó. Está indo para lá? Eu acho que o local o pior de todos é o meio. É essa parte aqui também porque às vezes vem, né, vários carnívoros ali. Inclusive o Irritator estava lá. E também nessa parte aqui do Pântano, claro, temos os Velociraptores. Até o Espino chega ali às vezes. E aqui a gente tinha Carnotauro. Aqui parece até um local seguro. Eu acho que a gente não tem Sauropo demais, né? Deixa eu ver. É, eu acho que não tem mais entrar em extinção. aqui a gente vai ter uma batalha. Eu não sei porque o Zeus está bem perto. Foi para lá agora. Ok. Vamos dar uma olhada para cá. O Will já está completamente recuperado. Quase. Temos aqui Velo versus Dilophosaurus. Opa! Olha a batalha aqui. Interessante. Ali deu um salto. Está com 86%. 86%. É, ainda está com 86%. Mais alguns ataques. Opa! Espera aí. 32% agora. 33%. 73%. E o Velociraptor se deu melhor. E olha só, eles estavam disputando pela carcaça do Cabrito Ossauro. Maneiro, né, galera? Uma disputa aqui pela carcaça. Chegou até aqui a alfa. Ih, vai ter revanche. Ô, louco. 38%. Olha só. Estão gritando um para o outro. É, eu acho que só gritaram um para o outro mesmo. Não vai ter luta. E aqui a gente vai ter mais uma batalha. E se foi. Caraca, não dá para ter carnívoro perto, velho. Eles eliminam tudo. Tudo agressivo. Ó, e o Dilinho aproveitou e está comendo a carcaça. Na verdade, ele já comeu. Está indo embora agora. Está certo ele, né? Tem que se alimentar desse jeito. Ó, está em posição de bot, parece. Tem ali um velhinho, ó, que eu estou vendo. Olha ali, ó. Falei. Eu sabia. Ó, estão se observando. É a Naja. Olha só, a Naja aqui está olhando já para atacar. Tomou, beleza. 64%. Vai dar um ataque. Ih, parece que o As está lutando com o Triceratops. Será que é lá no nosso paraíso? Pode ser. 64%. E aí? Eu quero ver se vai eliminar o Dilo ou não. Não, mas eu acho que não. Acabou. É, acabou aqui. Vamos lá. Cadê? Ué? Ah, era aqui em cima, galera. Não é no paraíso. Ah, maravilha. Novamente, Velociraptor versus Dilo Fossauro. Eles estão se batendo. É, eu falei o território deles e estão muito em cima um do outro. Saiu correndo agora. 14%. Nossa, deixou com 14, velho. Quase eliminou ali o Velociraptor. E, bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora a gente respira mais aliviados, já que as Scorpions foram eliminadas. A gente ainda tem mais um perigo, mas talvez seja mais fácil, não sei, ou mais difícil que as Scorpions. Bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.